A Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu os trabalhos parlamentares já de olho nos temas que devem movimentar os debates ao longo do ano. Entre as primeiras propostas apresentadas pelos deputados, estão medidas voltadas para o combate à violência contra a mulher, o pagamento parcelado de impostos e o fornecimento gratuito de medicamentos na saúde pública do Estado. Os direitos das pessoas com deficiência também estão entre os temas dos projetos apresentados. Legenda Adriana Zanotto